Estou eu, na terminal de comboios, na verdade um hub de comboios, nós chamamos de comboios Trens no Brasil, Comboio em Portugal. Estou eu aqui, vindo para Marco de Canaveses. Marco de Canaveses é um município em todo o estudo do corpo. É como se fosse, na verdade, um conselho, indo para o leste, e assim, é um lugar que eu nunca fui. Então, aqui estou eu, nessa cidade linda, nessa estação é maravilhosa. Hoje o dia está, começou muito vergonha e agora está ensolarado. Não isolarado, não isolarado como estava ontem, mas um sol agradável, um tempo fresco, não está frio, não está fente. Então, já é ótimo. Apesar de poucas nuvens, está um pouco. Está bem interessante de, você não se tornei de cavalo, não estou sofrendo, não é? E realmente está uma tarde muito gostosa e muito interessante para se passear, curtir a tarde, olhar para o céu. Então, passear, passear muito, por isso que importa, conhecer novos lugares. Eu estou aqui, não sei se vocês conseguem ver, atrás de mim, o porto. E aqui é bem abaixo do porto, o centro do porto. Baixo não, mas é o centro do porto. Aqui, em que toda a história do porto foi criada. Tudo começa aqui, na Avenida dos Aliados, na Estação São Bento e nessa maravilhosa igreja aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Igreja toda azulejada. Eu sou péssima para guardar o nome, já estive nessa igreja várias vezes. Não é a Igreja da Sé. A Igreja da Sé é num local completamente preservado, onde existem outros tipos de monumentos importantíssimos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o nome dessa igreja aqui, em frente à estação de São Bento do Porto. É muito legal, muito legal. A série é muito legal. O nome é a Igreja dos Congregados. A igreja foi construída no final do século XVII. Veja aqui, ó. Igreja dos Congregados. O local onde existia uma capela dedicada a São Antônio. O que foi construída? Ela estava anexa ao convento da Congregação Oratória. Estou lendo, claro, como eu vou guardar. A fachada, embora sóbria, revela alguma influência do barroco. É verdade. Já no século XX, foi decorada com azulejo da autoria de Jorge Colasso. No interior, os púlpitos e retábulos laterais em talha dourada são obras do século XVIII. Realmente uma igreja real. Muito bonito. E atrás de mim, você vê? Está ali a estação de São Bento. Tá? Eu vou fazer esses pequenos vídeos, ver se vocês conseguem ouvir. Enfim, quando estiver no trem, eu faço outro vídeo para vocês. Vejam, eu estou entrando no trem agora. Está sendo São Bento. O horário desse comboio é às 15h30. Eu já vou entrando para ver se eu consigo ir em um lugar melhor. Está vendo? Está vendo? Vocês estão vendo aqui. Estou entrando. Estou seguindo aqui para arrumar um lugar mais vazio, mais tranquilo. Mas, pelo menos, está difícil. Todos os lugares estão cheios. Enfim, eu vou ficar aqui. Vendo com essa senhora aqui. É isso. Vamos ver se eu consigo aguardar agora a partida, né? Mas, eu realmente cheguei atrasada no trem. É bom você chegar antes, para você poder pegar um lugar com mais tranquilidade. Mas, eu acabei chegando atrasada. Eu acho que tem um lugarzinho ali. Não espera ninguém. Então, eu sentarei. Entendeu? O trenzinho está acabado. Ali vão as bicicletas. Ali seguem três bicicletas. É isso. Beijo para vocês mais uma vez. E vamos nos falar. Olha aí.